Nunca faz, velho. Nunca faz. A conta mobile lá eu coloquei o nome de Faz Dreadnought, por favor, o nome da minha conta mobile. Tem outro youtuber, o Estação HD, que a conta dele também é Faz Dreadnought. Mano, não tem como não, velho. Ah, então ele é o Faz Dreadnought? Eu tive que colocar um por favor no final, velho. Eu tive que colocar um PF, mano. Aí os caras não Faz Dreadnought, prato feito, porque eu tô achando que eu vou bater um PF no almoço. Se laçgata, né? Eu tava jogando uma partida hoje em cedo, Foi spaces